Finalmente reunimos um acervo de filme ruim pra fazer uma tier list. Não sei se isso me deixa muito feliz ou triste. Eu rirei! Sem querer! Que talento dela! Meu querido, eu sou cantora! Ao contrário de quem escreveu essas bombas! Se você tá chegando por aqui hoje, saiba que dessa tier list que a gente vai fazer, tem pelo menos... 91% dos filmes já tiveram a sua análise individual aqui no canal. Então eu te peço, encarecidamente, que você vá lá, assista, engaje, porque cada react me custou uma porcentagem razoável da minha saúde mental. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. E hoje eu vou finalmente poder extravasar, que é fazer da minha tier list. Não sei por que eu botei o fone, que eu não vou precisar dele, Giovana. Se concentrar mais, né? É pra ver se eu não escuto as vozes da minha cabeça. Eu sou notária. Depois eu falo, aí você não concorda comigo. Na nossa tier list, eu coloquei a seguinte categoria, juntamente com a Thaísa, que está aqui do meu lado. Dá oi? Perfeito. Os melhores dos piores, porque sim, tem alguns aqui que... Né, eles estão em outro nível. É ruim, mas entretém. Dá pra assistir só me pagando e nem pagando, mano. Então vamos lá. Thaísa, já que tu tá aqui do meu lado, eu vou pedir pra tu começar eles escolhendo. E aí eu tenho que definir. Agora, eu quero tornar as coisas mais interessantes. Então no meu, os melhores do... Na verdade, eu acho que aqui é o contrário, né? Tu só pode colocar quatro nos melhores dos piores e quatro no nem pagando. Tá. Generoso, eu achei. Vamos começar, então, com 50 Tons de Cinza, né? Um grande clássico. Perfeito. Começo de tudo. Com a música lá da Beyoncé. Muito bom, né? Então, inclusive... Não, isso não é Beyoncé, isso é... Não, mas é aquela... É que tem o... 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza, né? É o filme que foi inspirado numa fanfic para senhoras 40+, que ficam enlouquecidas com o padrão. Tudo que eu tenho pra falar de 50 Tons está no meu vídeo, vou deixar o card aqui aparecendo. Falando em lixo. É muito ruim. Assim, a história, ela não tem pé nem cabeça. Tem umas coisas que elas realmente, elas ameaçam a sanidade mental de alguém que se arrisca a assistir o filme inteiro e a sonhar com tal vida. A história que vocês vão ouvir agora parece muito louca. Uma garota completamente sem graça, cai nas graças do multibilionário, que é o bilionário que menos trabalha na face da Terra, porque ele gasta todo o tempo dele perseguindo ela. Então, assim, dá pra assistir. Pra mim, o 50 Tons de Cinza, ele dá pra assistir. Por quê? Aí agora eu vou ter que falar. Porque a história do filme é podre. As atuações são meia boca. Só que o filme, ele é bem produzido, pelo menos, entendeu? Porque vocês não sabem o que tem aqui pela frente. Não tem aqueles silêncios estranhos, sabe? Que tem alguns outros aqui. Tem a questão ali da produção hollywoodiana, que ainda dá um certo glamour pro filme. Então dá pra assistir. Make sense. Até porque tem música boa. E tem música boa também. Love me like you do, love me, love me like you do. Quando eles tão lá, entrando no helicóptero. Marbota, mano. Esse homem, inclusive, ele tem uma mania de querer aparecer. Rico tem mania de querer aparecer de helicóptero. Helicóptero e jatinho. Não me apareça. Jasmine, sou teu fã multibilionário. Quero te levar pra Disney de jatinho. Amado, eu não vou. Me leva, vamos corrido. Vamos no voo comercial. De jatinho e helicóptero, a Jessica não vai. Se toca, gay. Vamos para After. After. O começo de tudo. Foi After que me jogou nesse mundinho tóxico de assistir esse tipo de filme. Porque todo mundo... Ai, tem pique, papapó. Porque After é muito foda, não sei o quê. Fui inventar de assistir, me lasquei e tive que fazer de todos. Fui chamada até pra pré do After. Que, cara, olha... Foi engraçado, né? Quando chegou o convite, eu falei pra Thaísa. Menina, eu não vou, né? Tô esculachando a porra do filme no YouTube. Não, vamos. Vai ser legal, não sei o quê, não sei o quê. Fomos. A pré desse filme que eu fui foi a menos pior. Quer dizer, esse é o filme menos pior de toda a saga de After, que eu não vou falar pra vocês agora qual é. Mas definitivamente não é o primeiro. O primeiro, ele é uma mistura de cloro com gases. Porra, ele é muito ruim. Só pode pôr quatro. Aonde? Não nem pagando. Tchau, calma. Tchau, calma aí, mano. Ele é ruim, mas ele não é tão ruim assim, né? Diante das nossas outras opções. É que eu não sou boazinha. Mas também não é justo falar que sou me pagando, porque ninguém me pagou. Pagou sim. Quem assistiu o teu vídeo... É, mas tu sabe o que esse pessoal faz? E você, você que tá aí do outro lado, toda vez que lançou uma bomba dessa, o povo chega nas minhas redes sociais, bicho, é enxurrada de DM de tweet falando Jess, me saiu, tá? Um filme que parece ser uma bomba. Assiste gravar vídeo porque eu não quero assistir. É todo no meu rabo. Tá, eu vou botar... Não dá pra assistir também. Vou botar não dá pra assistir. Ah, tu tá muito generosa, irmã. Mana, peraí. Calma. É que tu pegaste dois filmes que, tipo assim, eles são assistíveis. After 1 é assistível. Ainda mais se você gosta de uma saliência, de uma fornicada. É só o que tem no filme. Um impulso irresistível de sair e correr. Pra ser gay. Eu tenho um, então. Vai. Que não vai ser o primeiro da saga. O último filme de Crepúsculo. O parte 2 é o que começa com o casamento. Errou! Que tem a bebê demônia, né? E o parte 2 é o que tem a Renesby. Que tem o Jacob lá, né? Pegando os cacetes da Bela e tal. Você teve em frente com a minha filha? Eu não escolhi isso. Ele é um bebê. Mano, ele fica afim da filha dela, é um absurdo. Não, é bizarro. Mas é nesse filme, na parte 2, que tem toda a batalha lá e tal. Que é uma das poucas coisas que, assim, é realmente boa de assistir. E que não acontece. E que não acontece, perfeito. Graças a Deus. É ruim, mas entretém. Nossa, sério? O que foi? Eu fiquei com tanta raiva quando aquela batalha era tudo... Ah, mas não te entreteve? Entreteu. Não, mas eu fiquei puta. Não, entreteu. Crepúsculo é... Porra, crepúsculo é foda. Porque, assim, você fica presa na história, né? Fica. She's really good. Já é a última parte da quarta história, entendeu? Pô, não tem como colocar... Ai, só me pagando. Mentira, você se apegou no vampirão. Não seja cínica. Então, vai ficar... Não é ruim, mas entretém. Sim. Cadê as crepusculetes comigo? Vai ser incrível. Não, não é possível, irmão. Eu tô focando em uns aqui que não é possível que tu vai discordar. Vem sem medo. 365 dias. 365 dias. Vamos falar sobre? Tu já viste? Não. Então. Eu vi teu vídeo. Eu não assisti. 365 dias. Aí vocês pensam, aí vai opinar como, animal? Calma. Ei. Eu fiz o react do vídeo do Seijinho em live, tá? Vou deixar o link aqui porque saiu o corte do meu react do react dele. Lá no meu canal de corte. Ele não tem história pra ser um filme. Como fizeram três filmes dessa bosta. Então, eu sei de toda a história através dos reacts dele. Pô, Jasmine. Mas será que isso realmente vale? Gente, a história... Eu acho que se eu te contar a história da Chapeuzinho Vermelho, ela é mais complexa. Então, sim. Vale. E eu sou muito grata de que eu não tive que passar pelo trauma de ver esse filme. I'm free. Porque o primeiro, ele já é só me pagando. Porque eu acho que só uma publi pra essa porra me faria... Agora não, né? Que eu já tô queimando meu filme aqui. Mas eu acho que só se me pagassem pra valer a pena o estresse de assistir um filme desse. Presta atenção na história. Eu assisti. Não o vídeo. Perfeito. Então, o... 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 Será que aqui não tem gente que pensa? É tenebroso. Só que ele vai piorando. Eu já tô até dando um pouco de spoiler aqui, mas eu vou ter que... Eu vou te ajudar, irmã. Vai pro 2. Mas eu já vou colocar aqui nem pagando. O 2 nem pagando de jeito nenhum. Porque o 2 é o que ela... Ai, gente, é muito absurdo quando... O filme 2 é o que ela encontra... Ela conhece um jardineiro. Só que o jardineiro, ele é tipo o modelo da Calvin Klein. Assim, o cara é gatíssimo, musculoso, caralho. Ela começa a se engraçar com o jardineiro. Lá pelas jantes, ela descobre que a porra do jardineiro é herdeiro multimilionário. E aí, ó, meu Deus, pobre mulher sequestrada que está entre o chefe de uma máfia X e o jardineiro herdeiro... Ah... Patzinha. Patzinha, que barra. Não, nada faz sentido. Não, olha, eu vou falar, do fundo do meu coração. 365 dias consegue ser a pior saga entre todas as que eu já assisti. E olha que eu já assisti cada merda que até Deus duvida. Mas essa é de cair o queixo, assim, de você falar... Como tem alguém que assiste e se fala... Porra, que filme foda. Eu não conheço ninguém, então se você conhece, coloca nos comentários... Porque eu genuinamente tenho muita curiosidade de saber quem é essa pessoa. Do que que ela come, do que que ela vive. Eu danço, ó. Eu me comprometo agora a citar alguma coisa positiva sobre os outros filmes. 365 dias, bicho, não tem nada de positivo na porra do filme. Absolutamente nada. As atuações são ruins. A história não existe. O roteiro é uma merda. Tudo pra eles é videoclipe, que inclusive é uma piada recorrente no vídeo do Sejinho. Que toda hora ele fala, é outro videoclipe. Parece MTV nos anos 2000. Esse aqui é foda. Nada faz sentido. Aí a mulher morre quinta às vezes, aí depois ela ressuscita. Caralho, é uma bosta esse. É uma bosta. Cadê o terceiro? Nem colocaram? Não, mas daí não é justo, né? Porque eu só posso colocar quatro aqui. Não, mas tudo bem se não tá naquele... Justa como era Jesus. No filme 13, ela fica ainda tentando escolher entre o jardineiro e o cara que sequestrou ela, sabe? E sendo que o jardineiro, lá pelas tantas, ele sequestra ela também, gente. Quem manda ser burra, otara? Pronto. O último também, nem pagando, mano. Vou ter que colocar aqui, vou ter que ser justa. Inclusive, vocês aí, gente, me assiste. Assiste pra gravar vídeo pra gente. Achei que a gente era amigo. A coisa que eu mais prezo na vida é conselho de mendigo. Já que tu se comprometeste a falar bem, quero que tu me fale sobre Através da Minha Janela. É, mostra que até rico tem problema de Wi-Fi, né? Através da Minha Janela 1. Eu não sei qual que é o posto aí dessa merda. Pra mim, eles são todos iguais. Então, eu vou colocar aqui. Ele dá pra assistir o Através da Minha Janela. Com muita boa vontade. Muita boa vontade, assim. Tu tem que ter. Sabe qual o problema do Através da Minha Janela? Sabe, assim, quando tu é criança e tu tá brincando com a Barbie? E aí, tu fala, poxa, mas eu queria que essa Barbie quebrasse a perna. Aí, ela tá bem cozinhando o almoço. Aí, tu arremessa ela da janela e fala, pronto, quebrou a perna. É, eu tenho a sensação, às vezes, que o roteiro é desse jeito. Aí, a gente queria que eles brigassem. Deixa eu pegar um motivo aqui. Completamente nada a ver. Eu vou tirar do meu c... E eles vão brigar. Não faz sentido. Sabe, assim, chama a audiência de estúpido mesmo. Pensando que eu sou boa, velho. Então, o primeiro, eu vou colocar em dá pra assistir. Porque o menino, ele tem o six-packs na barriga dele. Pronto, esse é o ponto positivo da história que eu vou dar. O elenco é bonito. 50 tons de cinza, 2. 50 tons de cinza, 2. É ruim, mas entretenho. Tem a história que ela vai pro baile com ele. É melhor que o primeiro? Tu acredita nisso? Eu acho, inclusive, é no segundo ou é no terceiro filme que toca a música da Taylor Swift? I don't wanna live forever. Acho que é do terceiro. Errou. O segundo é melhor. Não que seja difícil ser melhor do que o primeiro. Ah, uma evolução. E aí, eu já vou aproveitar pra pegar o terceiro filme pra estrear nossa categoria de os melhores dos piores. Olha lá, quem diria. Cara, o terceiro filme, ele é legal. O terceiro filme é legal, é muito. É verdade. Foi numa crescente, então. A franquia vai numa crescente. Tem uma hora lá que ele se abre com ela pra falar sobre os traumas dele, não sei o quê. Então, tipo assim, o filme, ele tenta consertar algumas coisas. Que não dá aí também, né? Pra consertar tudo, só nascendo de novo. Mas ele faz o esforço dele. Tem umas cenas legais lá deles na lancha. E aí, no final, eles vão morar numa casa muito foda, entendeu? É legal. Eu lembro que eu falei isso no meu vídeo. Falei, porra, esse daqui não foi sacrifício assistir. Ele realmente me entreteve e foi bacana. O terceiro filme, pra mim, ele é disparado. O mais legal dos três. E After 2? O After 2? Ah, mano! É o que o pai dela... É o que o pai dela aparece na casa dela do nada. Enche o cu de cereal e uma hora vai embora, né? O After 2, ele é arrastado. Assim, o primeiro, tu ainda tá sendo meio que apresentada a dinâmica deles. Ainda tem um pouco de entretenimento ali que dá pra você assistir e tal. Agora, o segundo, é uma enrolação, eles dois, sabe? E ela sofrendo por ele. Ai, ele nem brilha no sol, entendeu? Não vale a pena esse sofrimento. Então, eu vou colocar que o After... Porra, quanto mais eu falo, mais o filme vai voltando na minha cabeça. Ele é muito ruim, o After 2. Ai, será que eu faço isso? Cinco! Cala a boca, Tessa. Quatro! Só me pagando. Pra eu assistir de novo, assim, sabe? Acho que só me pagando. O After 2 não dá. Vamos pra um que eu sei que vai ficar lá pra cima, então. Crepúsculo. O primeiro? O primeiro tá entre os melhores dos piores, né? Tranquilo. Crepúsculo, na época, foi tão zoado por todo mundo. É uma merda, não sei o quê. Ele acabou virando cult. Crepúsculo é cultura pop, é referência. É Edward Cullen brilhando no sol. É Bela Sua tentando jogar vôlei. Crepúsculo é uma obra de arte não compreendida. Quer dizer, tá sendo compreendida com o passar dos anos. Valorizada, né? É. Os melhores dos piores, com certeza absoluta. Classic. Ah, irmã, então já aproveita pra colocar os outros de Crepúsculo. Lua Nova, só me pagando. Ah, ainda tem tudo isso. Pera, tem o Lua Nova. Tem, o Lua Nova. Aí, o 3 e o 4, parte 1. Lua Nova, eu fui inventar de ler. Eu li o primeiro livro de Crepúsculo. Mano, eu matei o livro em, tipo, 5 dias. Eu fiquei, ai, meu Deus, o vampiro num vovo prata. Só que o segundo eu li em 7 meses. Demorei 7 meses pra terminar de ler Lua Nova. Tal qual a Bela. Tal qual a Bela pra tentar superar o Edward. O livro é uma merda. O filme é uma merda. Então, só me pagando. O Eclipse, ele é ruim, mas ele entretém. Por que que ele entretém? Porque a gente tem o beijo da Bela e do Jacob. É, entendeu? O que o Edward fica assistindo é o Jacob de colchinha com a Bela. Que momento icônico, entendeu? Aí, o parte 1 do amanhecer, dá pra assistir. Essa é a minha divisão. Sei que você é um demônio. Porque eu acho que o parte 2, ele entretém bem mais. Tem a bebê. Morte. Né, naquela época a gente achava que a gente tava tão distante de grandes evoluções tecnológicas, não é mesmo? Eu gostei, irmã. Inclusive, eu vou te falar um desafio aqui. Não pode colocar na mesma categoria se for da mesma saga. Porra, tu veio me falar isso agora? Não, daqui pra frente. Challenge accepted. O outro filme de after. O 3? É. O 3 é ruim, mas ele entretém por quê? Porque o Harding vai pra Portugal. Então, visualmente, o filme é muito bonito. E ele tem lá evolu... Será que a gente pode chamar assim? Ele tem uma evolução de personagem. Que ele percebe que ele era um boy lixo, tóxico. E ele vira um puta autor disputado pelas editoras, né? O próprio William Shakespeare do século 21. Então, assim, apesar de já ter toda aquela tosqueira do after que a gente já tava acostumada, O terceiro filme, ele entretém e até essa, mano, aparece, sei lá, 5 minutos de 1 hora empurrada de filme. Essa mulher é chata, quer comigo, hein? É lindo por isso. Ela é chata pra caralho, eles dois juntos são chatos pra caralho. E o Harding, que foi... Ela não é protagonista? É, minha filha, mas no último filme ela aparece, sei lá, 1 hora no começo e no final. E aparece só pra quê? Claro. Padale! Pra botar pererega pra pular. Safada! É, analisa aí agora Crossroads. Crossroads, os melhores entre os piores. Aqui não tem conversa. Amigas para sempre. Amigas para sempre, o filme que tem a Zoe Saldanha, Britney Spears, a Orange is the New Black, Que deu pra gente I'm Not a Girl, Not Yet a Woman. Um filme que traz drama pesado, gravidez, traição, fugir de casa, assédio, mandar o pai a merda. Muito foda, escrito por Shonda Rhimes, entendeu? Queen. Então, assim, o que esse filme tem de ruim é a atuação da Britney. E é isso, porque o roteiro dele é ótimo, esse filme é patrimônio da cultura pop. Com certeza os melhores dos piores. Falei, pois, e falo mesmo, os três filmes de A Barraca do Beijo. O primeiro eu lembro bem. O segundo filme é que eles ficam namorando à distância. Que ele tá na faculdade já, e ela tá na cidade, ainda ali no terceiro ano, não sei o quê. O Jacob Elordi vai pra Harvard, Giovanna. Como? Como que o personagem dele vai para lá? O Mousse virou piada, meu parceiro. O primeiro, A Barraca do Beijo. É ruim, mas entretém. Pô, a amizade dela com o menino lá... É Lee, né, o nome dele? A amizade dela com o Lee, muito bacana. Eles ali na máquina de dança. Uma coisa que eu gosto dessa franquia é que, em momento algum, eles colocam ela e o Lee pra ter qualquer coisa romântica. E eu acho isso muito legal. É cheio de estereótipo, mais clichê impossível. Mas ele entretém. É aquela coisa que tu assiste ali, mexendo meio que no celular e tal. O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém. O segundo, que fica nesse lenga-lenga... Acho que o segundo é o mais chato, bicho, agora que eu tô lembrando. O terceiro é o que tem o vermelho, branco e sangue e azul, né? Então, o terceiro dá pra assistir e o segundo só me pagando. Eu só reassistiria esse filme se me pagassem. O terceiro, pra gente ver o vermelho, branco e sangue e azul, é sempre um deleite, porque ele é lindo. No final, apesar de dar a entender que eles ficam juntos, eu prefiro acreditar que ela seguiu a vida dela e não ficou dando moral pra esse bosta. Esse homem te odeia, minha filha. Vamos então pra minha culpa, né, que tá aí, solitário. O Minha Culpa, eu vou te falar uma coisa. Mano, os melhores dos piores. What? Puta, vou ter que falar, vou ter que falar, Giovanna, vou ter que falar. Mano, esse filme é uma merda, mas ele é muito divertido, mano. Ele é uma mistura de... É tão ruim que tu ri. Tipo, a mãe dela começa a namorar com um cara e ela se relaciona com o filho desse cara, o meio irmão dela. Isso é completamente cagado das ideias. Só que o filme, ele tem uma energia, meu, Velozes e Furiosos, que, mano, é surpreendentemente bacana. É um filme que ele entretém. Não, ele é muito ruim. Ele é ruim, mas entretém. Mudei de ideia. Porque falar que tá entre os melhores... Eu olhei pros outros que tão aqui do lado, tipo, Crossroads. Porra, não tá no mesmo patamar. Eu seria injusto. Ah, tá. Um brinde, né, gente? E por último, a gente tem o Através da Minha Janela 2 e o 3, né? Eu vou pegar o 3 e vou colocar no Só Me Pagando. E o 2 é Nem Me Pagando, mano. O 2 é disparado o pior dessa merda dessa franquia. E o 3, apesar dele ser muito ruim também, ele te dá uma esperança, porque ele era o último. Sabe quando tu tá postando, tu tá fazendo uma maratona ali, tu tá corrindo naquela esteira na academia e fala, Porra, é só mais um minuto, eu vou dar tudo de mim, porque depois acabou. Aí pra quê? Pra depois vocês virem aqui e falarem, Jasmine, vai ter um 4. Ah, Me Poupe! Chega! Mas a gente vai assistir, vai fazer vídeo? Com certeza. E lá vamos, nós? Mas só se você se inscrever no canal pra receber notificação quando sair o vídeo, senão eu coloco o ponto. Vou fazer pra quem assistir. Se inscreve, deixa um gostei, a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau!